Apesar da pista de enrolamento nos blocos, vamos pedir para todo mundo desocupar essa área de blocos, porque é a área mais peligrosa do circuito, é a área mais peligrosa do circuito. Apesar da pista de enrolamento nos blocos, vamos pedir para todo mundo desocupar essa área! Aô, Carlinhos! Como a seleção da felicidade que você vai curtir a partir de nós? Aquele que é sério em dia. Nos próximos dias, o que vai acontecer é para eles? Olha só! Que foi a melhor ideia! 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 Que foi a melhor ideia do quadro Microion!" É o ano público, e com certeza.... O que é isso? 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 O que é isso?